. 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 Maravilhoso, ainda mais para quem é da área, para quem trabalha na náutica, quem trabalha na área da vela. Minha função lá nas Olimpíadas era a coordenação do controle, onde a gente controlava todas as áreas de regatas. Foram seis equipes, formadas por aproximadamente 35, 40 oficiais de regata. E a gente fazia essa coordenação, onde cada classe ia velejar, cuidava a condição de vento, as previsões, para a gente conseguir manter o programa das Olimpíadas em dia. Alguma experiência da Rio 16 para aqui, para o Guiarticlube, para as regatas, para a equipe Movidas? Bom, agora é hora de botar em prática aqui, o aprendizado lá foi grande. A gente brinca que além dos melhores velejadores do mundo, eram as melhores equipes de água, as melhores equipes de terra, os melhores organizadores de eventos da área náutica. Então, aprendi bastante coisa, o pessoal que é mais experiente, o pessoal de fora. E agora venho para a Soripa, para botar tudo em prática aqui no Guiarticlube Santa Catarina. E qual foi o teu maior desafio? Acho que nas Olimpíadas, o maior desafio é a gente conseguir, porque como a gente depende muito da parte de clima, essa expectativa de se no dia seguinte a previsão vai bater, se realmente vai entrar o vento que está marcando, se a maré vai ajudar, se o vento vai ajudar. Então, essa é a nossa maior dificuldade, porque não é uma coisa que depende da gente, sim da natureza. Lucas, muito obrigado. Valeu, um abraço.